E aí, migas! Demorei mais em hoje aqui com o tutorial que vocês pediram muito. Make pra iniciante. Então, minha filha, já pega aí papel e caneta pra anotar todas as dicas e simbora! O tutorial de hoje tá assim 10 barra 10. Tem várias dicas pra você que não manja muito de maquiagem. Dicas de ouro, hein? E a make de hoje vai ser bem facinha, com passos resumidos, mas pra dar um efeito de make de festa. Então, bora lá pra pele dessa make. Minha pele já tá preparada com hidratante, facial. Passei um pouco de primer também aqui nos porinhos e tal. A proposta de hoje é um vídeo com produtos baratinhos. Então, bora lá! Hoje eu vou usar essa aqui da Ruby Rose, que é a Natural Luz. Você vai precisar de dois tons de base, tá bom? Pra fazer o que a gente vai fazer hoje. E aí, eu vou aplicar ela aqui nos pontos centrais do rosto, tá? Na área de iluminação. Tô com um pincelzinho língua de gato, que eu gosto de espalhar primeiro a base. Ainda mais que a gente vai trabalhar com dois tons de base, eu prefiro fazer assim. Então, eu aplico aqui no centro do rosto. Aplico em toda a área central do rosto, já venho com a esponjinha pra espalhar. Essa base seca bem rápido. Então, a gente vai ficar toda manchada. Parece um dão, muita menina. E agora você procura aí um tom de base bem mais escuro do que o seu tom de pele, pra gente poder fazer um contorno. Se quiser usar a própria da Ruby Rose, a Chocolate 1, ou uma mais escura que você tem aí, pode usar. Eu vou usar a 12 da Dylos, porque é a que tá mais perto aqui, então vai dela mesmo. Vou usar o pincel língua de gato pra fazer aqui a aplicação da base. Vai ser só uma aplicação mais ou menino que a gente vai espalhar ainda. Então, não precisa ficar super certinho agora. Vou fazer aqui toda a região da testa. E aqui a região das maçãs também, ó. A própria esponjinha já vem dando acabamento e fazendo degradê aqui. De bases, né? Com os contornos. Contorno aqui no queixo também. A região do nariz. E a esponjinha pra espalhar tudo também. Agora a gente vem com corretivo. Eu vou usar esse aqui, que é o da Miss Rose. O Beige 6. E eu vou vir aplicando esse corretivo aqui em toda a área de iluminação do rosto. Gosto de iluminar aqui abaixo das olheiras, ó. Até mais ou menos perto aqui da aba do nariz. Gosto de trazer luz aqui pro centro do nariz também. No centro da testa. Então a gente vai vir aqui, ó. Com corretivo aqui no centrinho. Gosto de iluminação no queixo. E aqui, ó. Também. Com a mesma esponjinha, já vem espalhando o produto. Fazendo degradê aqui entre o contorno, iluminação, base do rosto. Então a boca esponjinha esteja úmida. E pode ser a mesma esponjinha também que você usou pra fazer a pele. Eu vim com o pincelzinho nesse formato pra aplicar o blush agora, ó. Vou usar esse aqui da Ruby Rose, que é o 03. Dica pra passar blush bonita. Ó. Dá sorrisinho. E vem aplicando blush aqui na maçã. Esse aqui é um blush que tem mais uma cintilança, sabe? Então dá aquele visual de, ai, menina saudável. Menina comedora de brócolis. Que você já conhece, né amiga? Quero dar mais uma corzinha nesse blush. Vou misturar com coral. Da Yes. Pra um pouquinho mais rosadinho, tá vendo? Troquei de pincel. Vou com esse pincel agora, que também é sintético, mas redondo assim, ó. Ele é um pincel grande. Vou usar o nosso iluminador Gana, perfeito, maravilhoso, não querrou. Link na descrição pra você comprar esse maravilhoso. Vou vir aqui, ó, acima do blush aplicando. Essa aqui é uma pele pra quem gosta de brilho, entendeu? É aquela pele que você fala, hoje vou ofuscar o sol, minha amiga. E eu como nem gosto de brilho, aí assim, quase nunca faço essa pele, tá entendendo? Depois do blush, contorno, gosto de vir selando a pele. Vou usar o pó banana da Zan. Aqui é um pó mega baratinho e ele tem uma fixação muito boa, sério. Vou usar uma esponja queijinho, assim, ó, que ela é triangular. Eu aplico mais quantidade de pó, assim, com ignorância, que nas áreas onde tem mais linha de expressão. E aí é a base para mais um lugar, o corretivo para mais outro lugar e não ficar acumulando, dando a impressão que você tem mais linha de expressão do que você gostaria, né? Eu gosto de aplicar um pouquinho mais com ignorância nessa região. Tem que aplicar assim, sem medo de ser feliz mesmo. Não aplica só um pouquinho, não, porque acaba manchando a pele. Tem que aplicar uma camada mais generosa e uniforme, que aí a pele não fica manchada também. Ju, socorro, bigode chinês. Eu faço o quê? A mesma coisa. Eu venho aqui, ó. Bem plena, linda, maravilhosa. E aplica bastante pó no bigode chinês também. Faz isso, depois me conta se não foi bem melhor do que a técnica que você está acostumada a usar. Vou usar um pincel maior, assim, de aplicar blush também, mas enfim. Um pincel grande que você tem aí, pra aplicar pó no restante do rosto. Vou aplicar aqui no queixo. Só não vou aplicar pó nas áreas de contorno, pra gente não acinzentar esse contorno. Vou parar bem aqui no centro do rosto mesmo. Tô com esse pincel agora, vou usar o contorno em pó desse spoiler magnífico que teremos na linha Juliano Luiz. Mas aí as meninas me perguntam qual contorno que você indica fazer, o em pó ou cremoso? Pra quem tá começando agora, se você não quer fazer os dois, faz só o em pó. Eu acho muito mais fácil de manchar quando você faz só contorno em pó, sabe? Então tem que vir com a mão leve, sabe? Com pouco produto no pincel também, pra você não manchar de cara. Também dá uma olhada no produto que você tá usando, o pó que você tá usando. Que realmente tem alguns pós que são mais fáceis de manchar. Eu venho aqui só reforçando em toda essa área que a gente já tinha feito contorno com a base. Só venho reforçando aqui mesmo. Pro contorno do nariz eu uso um pincel pequenininho. Esse aqui é o A125 da Dye Makeup. E eu venho aqui só reforçando o contorno que a gente já havia feito. Nesse momento a pele tá estranhíssima. Você vai falar assim, quero desistir, quero fechar esse vídeo. A Juva não tá sabendo o que ela tá falando, coitada. Sem desespero que a pele fique estranha no começo, pra depois ficar bonita. Agora eu vou vir com um pincel de contorno mesmo. Já dei uma limpada nele aqui. Tirei o excesso de contorno. Eu vou vir aqui varrendo esse pó que a gente aplicou em excesso. E agora eu venho com a bruma fixadora. Esse aqui é da Mahave, baratinha também. Pra tirar esse aspecto de pó, não é mesmo? De múmia. E aí a gente vem assim, dando um banho de bruma pra selar a pele. Tirar esse efeito de pó, deixar a pele bem viçosa. Tome chuva, meu. Olha essa pele, Brasil. Isso aqui, ó, meu filhão. E uma máscara de cílios, batom vermelho, não precisa de mais nada. Perfeita, nunca errou. Olha isso. Hum. Já mete o dedo nesse like que essa preparação é de pegue de jujubite. Se não, minha filha, é mais do que nível pró. Já tô aqui, ó, de pertinho no detalhe, pra gente fazer o olho de hoje. O que que acontece com as técnicas de olho? Você pode fazer a cor que você quiser desse olho. É só trocar a sombra, né? Eu vou te ensinar a técnica e você usa a cor que você quiser. Aqui na pálpebra eu aplico um pouquinho de corretivo, mesmo que a gente usou pra fazer a pele. E eu venho com a esponjinha aqui, ó, espalhando. Pra gente dar mais aderência pra sombra aqui, ela pigmentar mais, tá? Essa é a base pra sombra do nosso olho. Hoje eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose, que é a Soft Nude Palette. Adoro os nomes internationals. E eu vou usar esse tonzinho de marrom, que é um marrom bem clarinho, mais puxado pro neutro. Vou começar a fazer aqui o formato do nosso olho, primeiramente. Eu venho com batidinhas, ó, e eu já vou deixar o formatinho pronto. Pra quem tá começando agora, é melhor você começar fazendo o formatinho primeiro, que aí você não se perde no formato do seu esfumado depois. Com esse pincel, que é o 125 da Dye Makeup, e fazendo esse formato mais arredondado do olho, tá vendo? Isso aqui vai servir pra não me perder depois. Eu vou vir aqui no outro fazendo a mesma coisa. Batidinha, ó, pra sombra pigmentar, e a gente já vê o formatinho. Que depois você vai esfumando, 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 você não sabe nem o que você tá fazendo, né? Daqui a pouco tá igual um panda, menina. Vê esse olho pra virar um panda dois polos, então vamos lá. Começa já no foco do formato que você quer. Você vê que esse marrom que eu tô usando é um pouquinho mais rosado, eu gostei. Queria uma make mais rosinha hoje mesmo. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar. Pra facilitar já ser esfumado, eu já vou vir com ele. Porque ele vai desmarcar isso aqui, essa bordinha que a gente fez. Eu vou usar até outra cor de sombra pra vir desmarcando esse côncavo, tá? Vou usar essa aqui que é um pouco mais clarinha. Vai vir aqui nas bordinhas dessa sombra que a gente aplicou. E vem, ó, movimento circular, bem na bordinha. Tô com um pincelzinho agora de cerdas sintéticas. E de aplicar sombra, eu vou usar esse cintilante aqui da paleta, ó. Um douradinho mais claro. E aí eu gosto de dar uma molhadinha na sombra. Vou pegar a bruma aqui, ó, dou duas espreiadas na sombra. A gente vem aplicando. Eu venho bem no meio da pálpebra e aplico essa sombra, tá? A gente vai fazer essa base de cintilância pra poder aplicar o glitter por cima. Porque é óbvio que a maquiagem de iniciante tinha que ter um glitter, né? A louca do glitter. Mas é sempre legal quando você for aplicar um glitter pra ele ficar mais intenso e o efeito ficar mais bonito, difuso, sabe? É fazer uma caminha de cintilância pra ele antes. Então eu vou vir aqui bem no comecinho da pálpebra, ó. Até quase o finalzinho da pálpebra também, aplicando essa sombra. Vou subir até o côncavo também, ó. E é isso. Sem muito segredo. Agora a gente vai vir com a sombra líquida, Malikane, da nossa coleção. Que é essa sombra belíssima com glitter, né? Ela é muito prática pra você fazer um olho lindo com glitter sem sujar a pele. Rapidinho você faz. Eu gosto de fazer assim, ó. Aplico um pouco no dorso da mão. Venho com um pincelzinho aqui, ó. Cerdas sintéticas. E venho aplicando aqui por ciminha. Esse é um dos jeitos mais fáceis que eu encontrei de usar essa sombra. O brilho fica bem separadinho, bem esfumado. Tem marcações. Então venho aqui com o pincelzinho, ó. Tô vendo por ciminha dessa sombra cintilante. Eu aplico saindo um pouquinho do brilho cintilante também, ó. Dá um efeito bonito quando o glitter fica em cima da sombra opaca também, sabe? Esparrama bem o glitter na mão pra tirar o excesso do pincel pra não ficar tão marcado. Olha esse olho. Ah! Máscara de cílios eu vou usar a Super Choque da Avon. Vou aplicar aqui uma camadinha só pra facilitar os cílios postiços. Mas se você quiser, nem precisa usar cílios postiços, óbvio. Só aplica bastante máscara que já vai tá tudo certo. Enquanto os cílios vão secando aqui, já vamos fazer a parte inferior dos cílios. Que também é uma parte mais complicadinha de fazer. Então se você tem muita dúvida de como faz, já presta atenção. Por que que eu falei que essa parte de baixo é mais chatinha? Porque ela não pigmenta tão bem quanto a parte de cima. Então geralmente a gente precisa fazer uma caminha de primer aqui pra sombra pigmentar e ficar no lugar. Senão ela realmente não vai ficar. Tô aqui aplicando um pouquinho de corretivo. Eu aplico com o pincelzinho. Depois eu venho com o pincel pequenininho assim, de seda sintética, pra espalhar esse corretivo aqui. Importante ligar a parte de cima com a parte de baixo. Então eu já venho com o corretivo aqui, ó, subindo um pouquinho pra fazer essa ligação. E aplica bem rente a raiz dos cílios pra ficar com um acabamento bem bonito. Vou vir com o pincel chanfrado assim, pra começar a fazer a aplicação da sombra aqui embaixo. Eu vou usar a mesma sombra que a gente usou em cima, pra fazer esse acabamento aqui. Que é essa aqui, In Love, tá? Vou usar esse mesmo marronzinho. E aqui é só vir depositando a sombra agora. Aplica bem rente a linha d'água pra o acabamento ficar bem bonito. E vai descendo um pouquinho também. Importante ligar essa parte de cima com essa parte de baixo aqui, ó. Depois eu venho só com o pincel pequenininho. Esse aqui é o A26 da Macryland. Pra fazer um esfumado aqui, pra não ficar esse trem marcado igual tá. Pouco mais de sombra aqui. E esfuma, esfuma, esfuma. E liga com essa parte de trás aqui que a gente já fez esfumado. Perfeito. Vou usar essa strip, que é uma sombrinha bem clara, opaca. Vem aqui no cantinho da lágrima. Ficando com batidinhas também pra gente fazer o acabamento aqui. Vou voltar com a sombra marronzinha aqui, só pra dar um acabamento aqui na frente. Segura esse olho, Brasil. Olha isso. Nossa senhora! Tá vendo como fazer a caminha de cintilância? Deixa o glitter ainda mais com o Paranouê diferente, assim. Você fala, meu Deus, que será? Que glitter é esse? Às vezes é a técnica que você usa que fica mais interessante ainda, né? Ó, finalizei aqui com cílios postiços. Passei um lapizinho branco na linha d'água. Também máscara de cílios embaixo. Nada demais. Finalizei a boca aqui, Rose da Natura. E apliquei o Gloss Oasis por cima. Pra dar um shine aqui. Então foi essa a make de hoje, migas. Se você já gostou desse tutorial, mete o dedo nesse like e aproveita pra se inscrever no canal pra receber todos os vídeos assim que foram postados. Gostou? Um beijo. Até a próxima. Tchau!